as unidades começarem esqueça tudo bebê manda a busca tá no alto aí ó E aí Laminadinha galera ó só temos pipa top essa rabiola cheia ó padrão em e já vale o like hein deixa o like aí ó e a rabiola sem fim galera ó E aí E aí a e pode oi ó o relógio é rapaziada ó a pegar em ó e é um passabrinho aí em os dois ó e doblecou a pressão 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 de novo em ó e só dormi tempo ela dormiu já porque ele viu filmar o cara esquecendo de filmar o picodão subindo coisa linda de ver ó quem curte o picodão aí ó ó a violão lá bem cheia pesada é uma fita oi e aí galera ó vamos por ela em ó do olímpia ó ó ó nada para ver nada né agora lá do olímpia ó ele ali ó tá por cima cima do cara tá voltando vai dar relão aí pessoal vai dar relão aí o cara vai subir reto hein o cara tá é que vai dar tempo vai dar tempo vai subir reto cortou não cortou não vai pegar pô vai mandar só o coco viva do cara ó o cara tinha abortado ele não dava porque ele tinha tava em cima a a política tava em cima barriga dele você tem que ter a barriga dele já tá a barriga dele tava lá em atrás ó vindo aí então ele carretilhou mano o que cara nunca retirou ali não cara o do Fábio o que é certo é certo se o cara tivesse carretilhado a barriga dele o pipa tinha subido e rapaziada deu ruim quebrou ali ó acabou de subir quebrou na mão tava a cancerol a gente vai ficar maluco a cancerol nem secou ainda hein e aí 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 tudo tá falando galera olá galera esse aqui eu o trejo que usava ou se você está trabalhando ali poderia se eu tivesse uma chance eu ia deitar na mão eu estava leve eu falei no passado eu estava leve eu estava passando já passou por cima desse cartão? e será que vai cortar? vai atrapalhar, vai atrapalhar e vamos cortar o ribão, um dos balões nossa a sua barriga está a sua barriga está a sua barriga está abre a rabiola, ribão vamos ver se está bom essa linha já foi um pedaço já foi um pedaço mesmo a barriga do ribão está lá do outro lado ele cortou já mesmo não, ali foi eu que cortei eu passei para cá eu vou cortar agora mas quantos pedaços? vamos ver, vamos ver galera quantos pedaços vai? um monte nossa 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 olha é só temos șcano sunset assim Show de bola! Aí, ó! Estou aqui com a roupa aqui no chão. Ficou uma roupa aqui, escarabula! Essa tá maior, esse bolo, gente! Bonito, hein? Peraí, 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 que a Rabela zoou aqui! Aí, ó! Bonito de ver isso aí, hein? Peraí, peraí! O piloto aqui não tá muito bom hoje, galera! Ó, do ovo! O cara tirou 10 metros de rabiola aqui, Lipe, ó! Deixa eu jogar um de 20, deixa eu botar por cima! O quê? Vou colocar boletinha, que é uma receita antiga também, Vem curtir uma boletinha aí, viu? Minha voz tá tudo embrulhada, cara! Acho que eu tô meio bêbado, pessoal! Tomei muita água! Ó, minha Zeno! Fez um Nike! Vamos lá, do canal de bacana! Lembrando que esse aí é o bicudão, hein? Vai pegar, Rivan! Vai pegar, Rivan! Vai pegar, Rivan! Não acredita não, já abortou, mano! O cara foi pro lado certo! E aí, aqui, mano! Vai pegar! E aí, rapazão! Tem gente lingada ali! Olha o Tandinha que veio aqui! Ó, que borboletão! Tem força, né? Tem que virar de uma boletinha, ó! Tem que virar de uma boletinha! Tá querendo acabar com... Não, não tem que virar de uma boletinha! Tá querendo acabar com a batinha, não? Ó! Vem! Ô, mas tá com maior força! Vem! Vem! O cara tem que ir lá, não é não? Vem! Vem! Tá aí, galera! Vamo ver, hein! Vem! Ó! Vai cortar a própria radiola, hein! Ó só, hein! Olha só! Vem! 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 Que pipa quadrada é lento! Fica! Tá sempre! Só pra quem não sabe soltar! Vem! As se dizem, né! A pipa quadrada é lento! Esse é o Paraíba! Quem não tem as doenças não entra, não, hein? Graça de instrução pro profissional! Ó! Agora ela ficou com sessenta metros, pessoal! Aí, ó! Que luxo! ó fazendo Nike do cara já lá se preparou relão hein pessoal ó xzão hein ixi já foi a rabiola nossa em dois tex já eu acho que passou abrindo passou abrindo ó o cara tipo de uma volta assim eu já de presente aí ó ó ó ó ó ó ó será que vai passar um pouquinho de onde fica a tá ó ó ó ó é louco olha o latãozão aí ó olha lá, aquele que mais perde lá vira lá o vetor está cego, olha vai cortar rabiola na linha do do lipe aí ó, cuidado então galera, agora que vai no relé é o lipe hein lá em my life olha o lipe aí toca, toca, toca isso, bora lá hein pessoal tocou vai mandar em dois pedaços, quer ver? ela largou cara acho que largou passou abrindo aí do céu largou cara olha a rabiola para o lado não abriu não não abriu não não abriu não e já que não é ali maluco o cara está lá em londres vai pegar hein galera velão hein virou dos dois hein o bicho é doido mesmo hein tá bom assim, tá bom assim ó pegou, pegou hein carregando hein carregou hein carregou hein �� pegou tem pincel institutional tem sãoду lá em londres cadê galera cadê galera cadê galera cadê galera cadê galera cadê� galera cadê o cara tá vendo nossa olha o cara e a cara ó elas vão chegar lá ó agora, ó, ele vai virar, ele vai virar, ó, subiu o outro, hein, vou colocar um complemento de rabiola aqui, ó, aqui só um da bichinha, só tem o toque, aqui é sem dó de bola, tá bom não, vai com tudo, ele gosta, ele gosta, vai ficar pesado esse pipa aí, pô, ok, aí vai pegar a larga, pegar a larga, não sabe, não tem nada, eu... e aí é que tava solta E aí 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 e laminado top e o João vai querer cortar vai querer cortar, dá pra você mesmo cortar o Ivan e lá e a hora de achar a pular menor é não só deixar aqui fazer o aí tem a ver o MP1 e aí Oi, oi 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 ó Bambi Taylor oi ? o vento está muito sexy é lindo de ver galera o rabiola sem fim o final da rabiola olha a lambança dos carros o pedaço da rabiola pessoal exageramos exageramos a cura a cortou aí sim e vamos ver a gente vai parar aí vamos ver se tá bom o ser ou agora ali que abre lá tá puro hein tá puro tá puro tá puro tá puro aí ó vamos se preparar para mais um agora vamos ver onde estão os pipa pessoal tá lá naquele risco da nuvem ali ó vai que ele vai conseguir virar hein passa ali passa ali passa ali ah o cara o cara tá botou para serrar hein eu não larguei cara aí eu fiz o que eu tinha que fazer o que esticar e eu fiz o que eu fiz o que você largou de vez eu tenho que ter dado a trabalhadinha embaixo do ela hein galera embaixo do ela ó ó ó vamos lá ver o cara tá brigando hein o cara tá brigando aqui a praia lá lá em london vai conseguir virar agora rivan vai descer desse aí que essa linha vai tentar por cima não eita e aí e aí e aí e aí pessoal agora é igrejinha hein e aí 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 e para baixo outro para cima e cortei ainda tem um vermelho lá também ó é dia mano oi tem ui oi 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 Drão pegou o vato cortou o cara ele achou só assim pros caras me cortar matar o meu pipa ele tem pra lutar de envergar a propão